Olá! Descobri no outro dia a existência destes cortadores magníficos. Eles cortam múltiplos hexagons, triângulos, quadrados, a uma série de formatos diferentes. Quando se juntam ao ouro gourmet ou à prata gourmet, então aí é magnífico o trabalho. Isto é uma imigração de azulejo antigo que se usava no chão, com diversas cores e misturando a prata ou ao ouro, transformamos realmente os bolos numa obra de arte. Nestes bolos eu tenho que juntar sempre uma flor, já sabem. O bolo meu tem que ter uma flor, se não tiver não é meu de certeza absoluta. Então eu tenho aqui um bolo pronto para receber estes formatos. Vamos unir os hexagons e vou só trabalhar com a pasta de pavão, com o azul de pavão, misturando a prata. Então tenho aqui um pouco de pasta de suetato onde pus o CMC para endurecer e para tomar o trabalho mais fácil. e vou estender a minha pasta com o rolo onde coloquei os anéis niveladores. É importante que a pasta esteja toda ao mesmo nível. Então a pasta está toda ao mesmo nível, eu vou buscar o vodka e com este pincel eu vou pincelar a pasta. Então vou buscar a folha decalcável de prata, vou abrir, mas não vou separar já, eu vou pegar nela com as três folhinhas que estão aqui. Porque eu quero cortar uma tira com esta largura. Então pego na tesoura e vou salvar este bocadinho, se eu não o salvar ele será desperdício. Então vou tirar, ela está colada neste papelinho e eu vou colocar aqui em cima. E vou passar, esta já pode sair, então vou passar o rolo, tenho a mesma os anéis e ela vai abrir. Vou passar este bocadinho e ficou com este aspecto. Agora vou tirar a folhinha muito devagarinho, eu não quero que a prata volte atrás. E agora sim vou cortar com o cortador, vou escolher o melhor sítio. E a deixá-los a secar um bocadinho, enquanto preparo os outros sem a prata. Então agora depois de ter cortado os azuis, sem prata, eu vou ter que marcar o bolo para começar a fazer a colagem de todos os exáguos. E vou passar para um lado e para o outro. Basta marcar esta parte de baixo, pois à medida que vou colando eles já não saem do sítio, já tem o sítio marcado. O que eu faço primeiro é colar aqui esta zona de baixo, porque tem que acertar o tamanho. E então agora depois do bolo marcado nós verificamos que em baixo tem que existir uma fila que não são hexágonos inteiros. Cortá-los ao meio, vou colocar a cola e vou acertar no desenho a primeira parte de baixo. Vamos colocando nos sítios certos, vou pegar no alisador, porque senão coube o risco de tirar a prata ou de pôr de dadas nos hexágonos. E tem aqui o resultado quase final da conjugação destes dois elementos. Não se esqueçam, é muito fácil trabalhar com eles, é fácil colar e é fácil fazer composições que tornam os nossos bolos lindos, lindos, lindos. Sigam-nos no Facebook e no Instagram e também não se esqueçam de nos seguir. Este teto está azul.